Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu estou aqui para trazer uma dica para você que é dono do Playstation 4, que é como você faz para ligar a sua caixinha de som no seu Playstation 4. É isso aí, hoje em dia todo mundo tem aquelas caixinhas, seja da JBL, seja de outra marca, mas são aquelas caixinhas pequenininhas, Bluetooth, que você conecta o seu celular, conecta não sei o que lá, e elas são muito boas, tem algumas que tem um som excelente, consegue realmente propagar bastante som, só que tem um problema delas, que elas tem a tal da bateria, você não consegue deixar, às vezes até você consegue deixar ligado direto na tomada, mas é meio inconveniente, só que você que tem um Playstation 4, você pode fazer uma coisa muito legal, que é o seguinte, você não precisa usar só a TV, geralmente as TVs que a gente tem hoje em dia, o som não é tão bom, você deixa a música tocando, não fica tão legal, não consegue propagar tanto assim o áudio, deixar o som tão bonito, então você consegue fazer o que? Você consegue ligar a sua caixinha direto no Play 4 e tocar aí as músicas que você quiser, ou até mesmo jogar os seus jogos com o som saindo da caixinha de som, ao invés de sair aí da TV que você estiver jogando, né? Então vocês sabem que o Play 4 até eu não tenho aqui, mas tem um aplicativo do Spotify, tá aqui ó, Spotify Music, você pode ouvir um monte de música, então você pode usar tanto para fazer festa, quanto para jogar videogame aí com um som um pouco melhor com a sua caixinha, beleza? Só que tem uma coisa, você vai pensar, ah, vou fazer igual eu faço com o celular então, né Jean? Vou vir aqui nas configurações, aqui né, bonitinho que sempre tem, vou vir lá em dispositivos Bluetooth, cadê os dispositivos? Dispositivos Bluetooth e a minha caixinha de som vai estar aqui, né? Até vai estar, a caixinha de som até aparece aqui, tá pessoal? Ela vai aparecer, mas quando você clicar, ele vai dar uma mensagem que ela não é compatível, porque o Playstation 4, por padrão, ele não consegue ter enviar dados de som através do Bluetooth, tá? Então, isso é uma parada do próprio console, o console não vem programado para fazer esse tipo de pareamento, né? Então o Playstation 4 não passa som por Bluetooth para nenhum outro dispositivo, então a gente já começa com essa tristeza. Mas eu venho aqui para solucionar esse problema, porque a sua solução é muito simples, porque sabe para que o Playstation 4 passa som? Para o controle, é isso aí. Se você for aqui, ó, vamos segurar aqui o botão do Playstation, você entra aqui, tem aqui sons e dispositivos, saindo lá em cima, é o primeiro menu, né? Geralmente vem aqui nesse menu de amigos, se você for aqui em sons e dispositivos, tem aqui várias coisas e o que acontece, quando você conecta aí um fone ou qualquer outra coisa no seu controle do Playstation, a hora que vai acontecer, conectei aqui o fone e ele abre isso aqui, ó, saídas para fone de ouvido e você pode escolher todos os áudios ou áudios do bate-papo, né? Galera, usa isso para você estar jogando o seu jogo, o som sai pela TV, mas se você estiver em uma party aí, num grupo, você consegue ouvir o som só pelo seu fone, tá? Então o que você tem que fazer é o seguinte, você vai precisar comprar um cabo desse aí que você está vendo na tela, está vendo? Ele é um cabo que é como se fosse um extensor de cabo de áudio, então ele é saída de áudio para saída de áudio, tá? É as duas saídas no mesmo cabo e o que você vai ter que fazer é o seguinte, você vai ligar o cabo no seu controle do Playstation, no lugar ali onde você coloca o fone. Liga esse cabo no seu controle e liga a outra ponta do cabo na sua caixinha de som aí, beleza? Ligou os dois, suave, vem aqui, faz essa configuração aqui, tá? Vamos ensinar vocês de novo aqui, ó, segura o botão aí do Playstation, vai abrir esse menu, vem aqui em som, dispositivos, aqui vai ter essa aba aqui bonitinha, e você vai aqui em saída para fones de ouvido, clica aqui, bota todos os áudios e pronto! Agora o que você estiver tocando aí no seu Playstation vai estar tocando na sua caixinha de som, você pode até controlar o volume aqui, ó, você pode, eu quero menos volume, eu quero mais volume, você consegue controlar aqui direto pelo Playstation 4 e é isso aí, pronto, está resolvido, você agora consegue ouvir músicas e ouvir até os seus próprios jogos através da sua caixinha de som. Simples, fácil, mas interessante e muito proveitoso para quem aí tem uma TV ruim, às vezes, sei lá, quebrou o negócio da sua TV de áudio, né, sua TV não sai mais áudio, você tem uma solução aí para você continuar ouvindo as coisas do seu Playstation 4 com ainda mais qualidade, beleza? Então é isso aí, por hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa dica, não esqueça de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente aqui na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? É isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e até mais!